17 de outubro de 2022, nós conseguimos uma doação de 30 câmeras, como eu tinha prometido para o Salim, para segurança pública, ou seja, atender o cidadão. E o Salim vai nos instalar estas câmeras. Então, eu consegui as câmeras, o Salim instala as câmeras. Isso é importante, né, Salim? É importante. É importante porque nós vamos fazer os pontos de segurança do bairro. Então, são câmeras que vai estar em locais estratégicos, onde mais nós temos índices de roubo e furto. Essas que vão ser instaladas lá, vai ser monitorada pela Guarda Civil Metropolitana, né, pelo projeto CIT Câmeras. Então, estão aqui as câmeras. Então, são 30 câmeras, tá, que nós vamos instalar em pontos, os mais críticos da região hoje. E o Salim, que é o mestre nisso, vai pontear, vai apontar estes locais que mais têm criminalidade, ou seja, em todo lugar, porque em todo lugar tem criminalidade. É verdade. Sabe qual é a nossa diferença para os outros? Tá aqui, ó. É que nós somos de verdade. Tá aqui para vocês. Um abraço. Obrigado, vereador. Obrigado.